Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem, e hoje eu criei um cantinho super confortável pra gente Eu literalmente trouxe o meu colchão pra cá, coloquei umas almofadinhas, estou de pijaminha Porque hoje a gente vai dormir juntos, e eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito de leitura muito forte Que eu fui muito estimulada desde criança, então desde sempre eu fui acostumada, graças a minha mãe, a ler antes de dormir Então eu tenho o hábito de ter um livro de cabeceira, basicamente Então hoje a gente vai estar fazendo isso, eu sei que vocês sentem muita falta de voz suave Então esse vídeo vai ser um vídeo de voz suave A gente vai estar lendo Pedro Bandeira E gente, de estimação, faz muito tempo que eu não leio esse livro, mas quando eu li ele eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter lido ele Eu acho que ele é muito singelo, a história dele é muito divertida Ele é um livro infantil juvenil, então eu acho que é pra todo mundo Todo mundo vai gostar, vai entender Então já aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo Se você tá se sentindo confortável aqui com a gente hoje Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Se você é novo, seja muito bem-vindo Eu sou a Bela, mas se você já é daqui Bem-vindo de volta Então vamos começar Esse livro aqui tem 95 páginas Eu acho que a gente vai ter que fazer ele em duas partes Então se você já está muito animado com essa ideia Já comenta aqui pra mim se você quer mais uma parte Já comenta aqui pra mim se você quer mais vezes esse tipo de vídeo aqui no canal Eu acho que isso é uma das minhas metas desse ano Eu quero estimular o hábito da leitura pra vocês Porque eu gosto muito e eu gosto de incentivar os outros a gostarem também Então, ok, eu vou começar com o Vá Suave Eu não sei quantos por cento de livro eu vou ler Mas já fica aqui a oportunidade de você me seguir no meu Instagram Acompanhar um pouquinho da criação desses próximos conteúdos De participar da minha rotina também Então eu já falei demais, falei demais Vamos começar a ler esse livro, senão não vai sair nunca Eu vou começar aqui Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tostão e mil réis vivem em um circo decadente Qualquer um poderia pensar que eles estão numa pior que nada Pra eles a felicidade está na amizade que compartilham Mesmo que mil réis seja um elefante enorme E Tostão sua gente de estimação A tranquila vida no circo é abalada no dia em que mil réis É vítima de um plano que o condenaria à morte Para proteger o elefante Tostão foge com ele É impossível imaginar a confusão que essa dupla vai provocar Mas ainda, quando uma ajuda inesperada Começa a fazer algumas palhaçadas A emoção será a companheira do início ao fim da aventura Questões delicadas e personagens divertidos Estarão lado a lado nessa história irresistível Vamos começar? Tostão das matinês Vê mil réis, bom dia Quanta coisa eu trouxe da feira pra você E o menino Tostão emborcou o carrinho de pedreiro Que tinha arrastado com esforço Desde a feira da cidadezinha para alimentar o seu elefante Mil réis sacudiu a tromba e o corpãozinho Dirigindo-se para o pequeno monte de verduras, murchas e legumes Elefantes despedaçados que o seu menino tinha arranjado para ele Mas antes de comer, com a fome de todos os elefantes Afagou o tostão com a tromba E meu elefantinho, meu elefantão Se os elefantes soubessem sorrir A expressão de mil réis estaria igualzinha a dos vovôs Quando recebem visita dos netos Hora do banho, mil réis chamava alegremente o menino Enchendo o coxo de água Enchendo um coxo com água Lá vinha o elefante de novo, bomboleante Enfiar a tromba no coxo E receber com prazer a mangueirada de água Com que Tostão banhava-lhe o lombo Depois, com uma vassoura grossa O menino esfregava o couro do paquiderme Como se o acariciasse E mil réis, você é tão grande Que nem pode ser meu bichinho de estimação, não é? Como dizia o falecido palhaço minhoca Eu é que sou a sua agente de estimação Respeitável público Com sotaque mexicano, o mestre de cerimônias Em seguida, trocaria de roupa Para apresentar-se como mágico Esgoelara-se na noite anterior Como fazia todas as noites Tentando animar a minguada plateia Que perdera a novela da televisão Para comparecer ao espetáculo do Grande circo Romani Grande circo? Um circo tão pobre Tão caindo aos pedaços Pouca grandeza tinha para mostrar A lona com tantos furos As tábuas da arquibancada Poucas cadeiras de armar E quase nenhum futuro O grande circo Romani Não passava de uma tenda remendada Como as calças dos palhaços Bichos só tinha três Para cuidar dos três Um menino era bastante Menino chamado Tostão Por falta de nome melhor Tostão Nome de dinheiro sem valor Tinha o leão Rabugento e mal-humorado Devorava o que lhe desse E ficava o resto do tempo Cochilando dentro da jaula Ou tentando devorar o domador Cigano na hora do espetáculo Pouco trabalho para Tostão Ei leão Hoje só tem esses ossos Para o seu café da manhã E Tostão jogava por entre as grades Alguns ossos descarnados Que ainda sobravam Para alimentar o leão O trabalho Nenhum dava Trabalho nenhum dava sucuri Uma cobra daquelas Sua função era aparecer Enrolada numa gorda odalisca Que se requebrava Malemolente No picadeiro Enquanto uma música modorrenta Era desafinada Pela bandinha do circo Fora dos espetáculos A sucuri tomava seu próprio banho Numa velha banheira E caçava seus próprios ratos Sem precisar da ajuda Nem de Tostão Nem de ninguém Ei dona cobra Hoje tá meio friozinho hein Falava o menino Enquanto enchia de água A banheira da sucuri E tinha mil réis Um elefante velho Como uma moeda Do tempo do império Esse sim dava um trabalhão Pois comia um exagero E gostava de banho Toda hora Como todos os elefantes Aliás Ei meu elefante Desse trabalho Porém Tostão Não se queixava Desde que o palhaço Minhoca Se fora dessa vida Mil réis Era o seu único amigo Amigo Com banheiro E encosto E junto ao calor duro Do coro do elefante O garoto dormia Todas as suas noites Já velho O elefante Não era mais sucesso E para o grande circo Romani Mil réis Valia tão pouco Quanto Tostão Mas o grande Paquiderme Valia muito Para o menino Valia tudo Era o seu único amigo Tostão cuidava Do mil réis E pronto Já passaram o tempo Em que o garoto Sonhava em que Seria palhaço Isso quando ele Era bem pequeno Grudado nas calças Largas do palhaço Minhoca Que ia por Pura imitação Mas agora o velho Minhoca não existia E a vocação Do menino Tinha desaparecido Como um amigo Tostão se lembrava Bem daquela noite Tão triste A banda Arrebentando Furiosamente Todo o repertório E o cauchão No meio do picadeiro Cercado pelos poucos Artistas Do grande circo Romani Vestidos com as suas Roupas de cena Como se aquele Fosse mais um espetáculo O palhaço Minhoca Também participara Daquele espetáculo Participara Como em todas As outras vezes Em o seu terno Desengonçado Cravata Descomunal O chapéu Minúsculo E deitado No chão Com um sorriso Por baixo Da maquilagem Minhoca Apontava Desafiadoramente A bola Do nariz Vermelho Para a lona Esburacada Que enchia De negras Estrelas A noite Iluminada Do circo Pela manhã O caixão Foi carregado Nos ombros Dos artistas Com um cuspidor De fogo A frente E com a bandinha Atrás Fechando o cortejo Num pequeno Cemitério De uma cizadezinha Que ninguém Se lembrava Qual era O palhaço Minhoca Foi desteado Em uma cova Sem nenhuma inscrição Naquele enterro Só Tostão Tinha chorado Mil reais Também teria Se soubesse Chorar Mil reais Você tá velhinho Mas eu nem sei Quantos anos Você tem Quando é o seu aniversário Ah Não sei nem mesmo Quando é o meu Estranho Tostão nunca tinha Chamado o palhaço Minhoca de pai E o velho Tinha sido o único Pai que o menino Conhecera Isso Isso Desde quando Há dez anos Um bebê chorando De fome Abandonado Nas tábuas Da arquibancada For encontrado Pelo palhaço Foi depois Da matinê De um domingo Qualquer Por isso Cada vez Que o público Aplaudia Nas matinês Tostão ficava feliz Como se fizesse Aniversário Uma vez por semana Depois Corria para o amigo Mil reais E falava De mais um aniversário De mais um isso De mais um aquilo E mil reais Hoje é domingo Dia de aniversário O velho elefante Levantava os olhos Miúdos Mostrando aquela Compreensão Dos elefantes E enfiava de novo A tromba No concho Completo De tomates Amassados Pedaços de abóbora E verduras Murchas Restos de feira Trazidos por Tostão É que o cerquinho Ia de mal A pior Já não havia Mais dinheiro Para as abóboras E verduras Que alimentavam O elefante Mas Tostão Não deixaria Mil reais Comendo Apenas o capim Dos terrenos Baldios Ah Isso nunca Em cada nova cidade Logo que o circo Chegava Lá ia o menino Empurrando um carrinho De mão Para recolher Os restos Que eram jogados No fim da feira Nos dias Em que não havia feira O jeito era Conseguir alguma coisa Que estivesse Meio murcha Nas quintandas Ele sempre Dava um jeito Mas a fome De mil réis Não passava Ah Isso não Quase sempre Tostão Tinha de disputar Aqueles restos Com dezenas De moleques Briguentos Houve um tempo Em que o menino Até pensava Que toda Molecada Da cidade Tinha um elefante Para alimentar Agora porém Ele já sabia Que cada pedaço Esmagado De cenoura Que levava Para mil réis Estava sendo roubado Da boca De alguma Daquelas famílias Espremidas Nos casebres Que encobriam A encosta Do morro Todas as encostas De todos os morros Por onde haviam passado O grande circo Romani E Tostão Em sua vidinha Tão curta Tostão nunca Tinha visto Nenhum daqueles Moleques Sentado Nas arquibancadas Do circo Nas tardes De domingo Sabe o que eu acho Mil réis Se aqueles meninos Tivessem dinheiro Para comprar Verduras frescas Nas feiras Também poderiam Comprar entradas Para o circo Aí o circo Não estaria Tão pobre E o cigano Teria dinheiro Para comprar Comida Para você Você não acha Pensava um pouco Balançava a cabeça E dizia Para o elefante O cigano Eu não gosto Do cigano E você Um bife De mil réis O cigano Contava o dinheiro Que o circo Havia arrecadado Depois de mais Um espetáculo Não levava muito Tempo para contar Pois o dinheiro Era sempre pouco Ultimamente Os espectadores Eram raros E tudo tinha Piorado Naquela semana Com um vento frio Que sacudia A lona esburacada E uma chuva Que transformava O interior do circo Em um imenso Choveiro O cigano Espalhava as notas E tornava Juntá-las Resmungando Maldições Em uma língua Estranha O lenço Vermelho Sujo Amarrado Bem justo Cobria-lhe A cabeça Com toda A beirada Cheia de medalhinhas Douradas A enfeitar-lhe A testa E combinando Com seus dentes De ouro Todos diziam Que a boca Do cigano Valia mais Que o circo Inteiro Malditos Puxa saco Principal do cigano Não chamei casca Nem toda carcaça De burra É você Mas já que veio Pode ficar por aí mesmo E amaldiçoar a sorte Junto comigo Maldita sorte Cigano Maldita mesmo Desse jeito Vou acabar tendo Que empenhar Até os meus dentes Como é que eu vou Alimentar o leão Com tão pouco dinheiro É mesmo Não é possível Alimentar o leão Com tão pouco dinheiro Você tem razão Cigano Toda razão Logo O leão O único artista Que vale Alguma coisa Nesse maldito circo Logo Leão Só o leão Atrai o público Só o leão E eu Grande cigano O domador De dentes De ouro Só você E o leão Cigano Só você E o leão O resto Não vale O dinheiro Que recebe Mas ninguém Recebe Salário Há três meses E é pra receber Perrou O cigano Indignado Essa campada De artistas Vagabundos Nem merece Trabalhar Num circo De um ron Como eu É Não merece Mesmo Se o leão Estiver faminto Vai acabar Devorando O domador No meio Do espetáculo Na frente De todo mundo Bem Nesse caso Nesse caso Nada O domador Sou eu É Você sim Cigano Um grande Domador E o que eu faço Se o leão Não puder mais Trabalhar De tanta fome Bom Tem ainda O elefante Aquele velho Elefante Que não serve Pra nada Ora Pra alguma coisa Dá pra muito Tempo Amanhã Vamos ter um Traste a menos Nesse circo Até Que a sua caveira Magra Ainda serve Pra pensar Sua ideia Foi tão boa Que você vai ganhar Um bom bife De elefante Um bife De elefante Muito obrigado Cigano Obrigado mesmo Deixe de besteira E venha me ajudar Seu gade idiota Coitada da sucuri Tostão voltou para o circo Com o carrinho Meio vazio Apenas com os restos De uma quitanda Aquela manhã Tinha sido das difíceis E a briga Com um bando De moleques Decididos A tomar-lhe As verduras Que tinha conseguido Para o mil réis Fizeram com que Ele trouxesse também O nariz sangrando Mas o menino Conseguira salvar A maior parte Da comida do elefante A dor do nariz Até diminuiu Quando o mil réis Recebeu a refeição O elefante Pareceu compreender O esforço do menino E o acariciou Com a tromba Balançando O enorme corpãozinho Como se quisesse dançar Comeu com satisfação E em seguida Dobrou a tromba Em gancho Para Tostão Sentar-se Depois Balançando-a Suavemente O elefante Ninou O seu menino Naquela manhã Tostão Fungou O nariz Machucado Até quase Adormecendo O balanço Gostoso Daquela tromba Mas por causa Do berro Ficou Só no quase E que berro Era um berro Desconsolado Um berro De dar dó Um berro Tão mal berrado Que só podia Ser da Odalisca Todo mundo Foi ver E era mesmo Lá estava ela Descabelada De joelhos Na lama Abraçada A sucuri Que pendia em seus braços Com uma corda velha Coitadinha O meu amorzinho O meu ganha-pão Morta Esmagada E beijava a cobra Beijava Que beijava Que beijava Que beijava Deixa eu ver essa cobra Era cigano Que se aproximava Da odalisca Pegou a sucuri Pelo rabo Levantou-a Mostrando a todos A cabeça esmagada Como se tivesse ficado Embaixo do pneu De um caminhão Que horror Exclamou o trapezista Como é que isso Foi acontecer Esmagada mesmo Como foi o cigano Falando bem alto Muito bem esmagada Esmagada Por uma coisa Grande E pesada No meio de todo mundo Estava o menino Tostão Com o coração Os pulos Dentro do peito Ao ouvir Que cigano Tinha a dizer Alguma coisa Muito grande E pesada Um esmagado Como esse Só pode ter sido Feito por uma pata De elefante Todas as exclamações Se calaram Para as cabeças Imaginarem A grande pata Do mil réis Estralhaçando A pobre Da sucurida Da odalisca Mas não há pegada Mas aquele elefante Mas aquele elefante Está velho demais Não sabe por onde anda E acha que até nem enxerga direito Mas não podemos ter certeza Argumentou o mágico O mil réis nunca fez mal a ninguém Depois Sem a prova das pegadas O olhar do cigano voltou-se fixamente para a casca de ferida O ajudante avançou para o meio do grupo E pôs-se a falar nervosamente Bom Eu não queria me meter Mas hoje Quando aquele moleque O tostão Foi vadiar lá na feira Eu ouvi o elefante solto Andando por aqui Eu vi Eu juro que vi O cigano está com a razão Com toda a razão Mesmo assim Ia começando o mágico Não tem mais dúvida Acordou o cigano O elefante é um perigo para todos nós Se ele anda tropeçando por aí Pisando em qualquer lugar Numa hora dessas Acaba trombando com o mastro principal E derrubando o circo em cima de todo mundo Vai ser uma tragédia Vai mesmo Apontou Apoio o casca de ferida Uma tragédia Como responsável pelo grande circo homoní Não posso permitir Que o risco desses Continue ameaçando os artistas e o público Não há outra saída Acho que o jeito é acabar com ele O elefante está velho Mas tem carne para alimentar o leão por muito tempo Essa noite daremos um espetáculo normalmente Amanhã de manhãzinha Tostão Tostão conseguiu abafar o grito Que lhe subia pela garganta O julgamento tinha sido rápido E a sentença já estava dada Morte ao elefante Morte ao seu amigo de corpo grande Olhos mansos O menino esgueirou-se silenciosamente Para fora da tenda esburacada E foi ao encontro de mil réis Naquela noite molhada Depois do espetáculo O menino e o elefante saíram pelo mundo Nariz vermelho A manhã veio chegando Mas tão escura Tão molhada Como tinha sido a noite Era preciso esconder mil réis Antes que o cigano descobrisse a fuga Mas como esconder um elefante Tostão resolveu pensar parado E abrigou-se da chuva Debaixo do amigo Que enrascada mil réis Não sei como isso foi acontecer A vida da gente lá no circo Não era das melhores Mas era a única que tínhamos Não é? Precisamos arranjar o meio De escapar do cigano Eu não vou deixar você Eu não vou deixar você Virar comida de leão Nunca Eu sei que você Não pisou no suguri Tenho certeza Mil réis pastava calmamente O capimzal molhado E os arbustos escondiam Os dois bem mal escondidos Debaixo do elefante Tostão continuava pensando em voz alta Você está comendo nosso esconderijo mil réis Deve estar com uma fome de elefante Não é? Hoje tem feira E eu nem vou poder ir lá buscar a comida Não trouxemos o carrinho de mão E eu também não posso deixar você sozinha Se ao menos eu tivesse alguma coisa Para você comer Foi aí que Tostão viu o tomate Parecia um rabanete Se não tivesse a cor de tomate Era bem pequeno Mas para a fome do elefante Era melhor do que nada Veja mil réis Um tomate E bem maduro Pegue com a tromba É pouco Mas é um começo para o seu almoço O elefante levantou a tromba Farejou o tomate E sacudiu o rabo pequenininho Como se o tomate fosse um velho conhecido E voltou a passar o capim Ora mil réis Se você não quer o tomate Quero eu Que não sou o elefante Mas também tenho fome Levantou-se E caminhou para o tomate Gozado Tomate não cresce tão alto assim E essa parece que flutua no ar Não está presa a planta nenhuma Na pontinha dos pés Tostão estendeu a mão Agarrou o tomate Ui Fez o tomate Tostão deu um salto para trás E foi enroscar-se na tromba Do mil réis Um tomate que faz ui Você ouviu mil réis O tomate fez ui É claro que eu fiz ui Qualquer um faria ui E se eu puxassem o nariz dele Os olhos do menino arregalaram Os olhos do menino arregalaram-se Tudo o que podiam O tomate não só fazia ui Como falava E falava com uma voz muito conhecida Uma voz que Tostão nunca poderia esquecer Palhaço minhoca Essa é a voz do palhaço minhoca Igualzinha É claro que é a minha voz Então eu vou falar com a voz dos outros É um minhoca, mil réis É um minhoca mesmo Mas onde é que você está, minhoca? Eu estou aqui Respondeu o nariz Bem atrás do meu nariz Onde sempre estive, ora essa Na hora que Tostão estivesse com medo Ele só achava um pouco estranho Aquele nariz que falava com a voz do minhoca É que eu não estou vendo você Vai ver porque eu morri? Eu só estou vendo o seu nariz Vai ver porque o meu nariz não morreu O menino aproximou-se da voz Tentou abraçar-se a parte do ar Que ficava entre o nariz e o chão Minhoca Mas foi só mesmo o ar que abraçou Você... Você virou um fantasma, minhoca? Não sei Nunca vi um fantasma Mas o que você está fazendo aqui Tão longe da cova? É... E o que você está fazendo aqui Tão longe do circo? Ah, nem te conto, minhoca É um problema muito sério Se é sério Eu não posso ajudar Palhaço não leva Palhaço não leva nada a sério Não brinque, minhoca Disse o menino para o nariz Como se fosse a coisa mais natural do mundo Conversar com o nariz Escute só O que... Escute só o que aconteceu Imagine que o cigano O palhaço invisível viu Do menino sacudindo o nariz De vez em quando Como se entendesse tudinho O mil réis Virar comida daquele leão antipático Comentou o palhaço no final Que crueldade Você fez muito bem Fugir com ele É... Só que não vai adiantar nada Se eu não conseguir esconder o mil réis Logo, logo O cigano vai nos alcançar E ainda por cima O mil réis está com fome Hoje Ele só comeu cabrinho E eu não posso ir à feira Buscar a comida pra ele O nariz Imperticou-se Se a comida Não pode vir até o mil réis É o mil réis Que vai até a comida Vocês dois Sigam o meu nariz Cadê o elefante? Naquela mesma hora A espingarda do cigano Já estava limpa e carregada Agora é só esperar O casca de ferida Trazer o elefante Um tiro pendado No meio da testa E pimba O meu leão Vai ter a comida de sobra Casca de ferida Veio mesmo Mas sem o elefante Licença, cigano Cadê o elefante, casca? É que, sabe, cigano Eu não consegui encontrar Como é que você não conseguiu encontrar Seu gado idiota? Você não presta nem pra encontrar um elefante? Está ficando cego E não consegue ver Nem um bicho daquele tamanho? Eu enxergo muito bem, cigano Desculpou-se Casca de ferida Mas mesmo sem jeito Sem saber o que fazer com as mãos Só que não encontrei o elefante em nenhum lugar Incompetente Incompetente E berrou o cigano Ninguém presta pra nada nesse circo Sou eu que tenho que fazer tudo Pode deixar que eu encontre esse elefante E arranco-lhe a tampa da cabeça com um tiro só Onde ele estiver Mas foi inútil Não havia nada naquele circo Onde pudesse se esconder um elefante tão grande como mil reais O elefante tinha desaparecido mesmo Maldição Xingou o cigano Casca Vai chamar aquele moleque vagabundo o tostão Ele anda sempre com o elefante Deve saber onde Também pensei nisso, cigano Interrompeu o casca de ferida Mas não encontrei o tostão O moleque também sumiu A cara do cigano ficou da cor do lenço Que lhe cobria a cabeça O que? O moleque também? Desgraçado Aposto que fugiu com o elefante Ah, aposto que roubou o meu elefante Casca de ferida tremia Como se a fúria do cigano fosse desabar Sobre sua figura esquelética Tipo o seu saco Calma, cigano O elefante é muito grande E o moleque é muito bobo Não podem ter ido longe Será fácil encontrá-los? Fácil? Então vá lá e traga os dois casca de ferida Traga de qualquer jeito A força Arrastados Amarrados Como quiser Eu quero os dois aqui Vou mostrar aquele moleque O que acontece com quem ousa roubar a mim Grão cigano O domador de dentes de ouro Espero que tenha gostado Da nossa leitura Acho que a gente conseguiu ler bastante coisa Até agora Se você quiser que eu continue lendo Não esqueça de me falar aqui embaixo Tá bom? Não esquece do seu like Não esquece de se inscrever E eu vejo você Em um próximo ASMR E eu vejo você Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.